Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Augusto Baffa e estou aqui a apresentar uma nova disciplina nesse semestre. Vai ser uma disciplina de tópicos para jogos. A ideia é você entender um pouquinho e estudar como desenvolver jogos, metodologias, a parte de implementação e alguns padrões de uso para desenvolvimento de software. Então, vamos ver um pouquinho como é que isso vai funcionar. Então, essa disciplina vai ser a INF307. Ela é oficialmente chamada de tópicos em computação 4. Esses tópicos são disciplinas que têm emenda variável. Então, a gente pega esses códigos para poder criar novas emendas e testar novas disciplinas. Nesse semestre, eu peguei esse código, a 307, e ela vai ser uma disciplina para tópicos em desenvolvimento de games. Então, qual é a principal ideia da disciplina? Eu já tenho alguns anos comentado e falado sobre criar uma disciplina para ajudar o programador, o desenvolvedor de games a entender um pouco mais alguns aspectos que ajudam e auxiliem nesse desenvolvimento do programa em si, do código. Um código mais eficiente, um código mais enxuto. É claro que não dá para reinventar a roda. Tem muita coisa que já foi estudada, muitas técnicas que já foram analisadas e implementadas e são eficientes. Então, a principal ideia aqui é a gente pegar a literatura de desenvolvimento de games e estudar esses padrões, como é que eu desenvolvo algum tipo de recurso ali que vai me auxiliar a ser mais eficiente nesse jogo. Então, assim, essa aqui que está é a emenda, a ideia principal aqui é a gente estudar não só a parte de métodos ágeis, mas também um pouco de desenvolvimento de padrões de software, como existem padrões de software específicos para jogos, e também um pouco de algumas técnicas para contextos específicos. Por exemplo, tipos de jogos vão requerer algumas técnicas e algumas ideias específicas. A minha principal visão aqui é passar por tudo que tem a ver com o jogo. Então, o fato de trabalhar com a parte de game design, level design, estudar um pouco da narrativa de personagens, a concepção do jogo em si, mas tudo isso com foco em projeto de desenvolvimento. Essa não é uma disciplina pensada para o aluno que está lá no primeiro, segundo período. É uma disciplina pensada para o aluno que já passou pela metade do seu curso, já tem uma proficiência em programação, já conhece boa parte das técnicas da linguagem em si, e agora a gente vai aprofundar. Existem duas plataformas de jogos que nós podemos utilizar. Tem a Unity clássico, porém está meio balançada aí com algumas polêmicas, e tem a Godot, que é a que eu estou pensando em utilizar esse semestre. A ideia de usar o Godot é porque ela é o pensócio, está sendo muito falado, muito utilizado, hoje em dia está crescendo bastante, e o Unreal vira e mexe e tem umas polêmicas nem na primeira, nem na segunda e na terceira vez, e o Unreal traz alguma polêmica e alguns desenvolvedores estão, de fato, migrando para o Godot. O Unreal, de fato, ainda é mais robusto, mas o Godot parece que em algum momento vai ficar bem competitivo ali. E aí, bom, trabalhando aqui na emenda, o que a gente tem de visão geral? Além da parte de conceber um jogo, planejar o jogo, gerenciar o desenvolvimento desse jogo, a ideia é trabalhar com todos os aspectos que envolvem a programação, seja ali os padrões específicos para jogos, como desenvolver um player, como desenvolver um NPC, como desenvolver um mapa, como criar observas, triggers, etc., como também trabalhar com alguns aspectos específicos que a turma pode propor. Então, eu estou extremamente aberto à ideia da disciplina de ir criando junto, essa disciplina não está totalmente concebida, que é uma visão geral do que eu imaginava para essa disciplina. E a gente pode trabalhar um pouquinho mais na direção de um game design, na direção de um jogo que tenha multiplayer por turno, multiplayer online. Então, depende um pouco ali do que a turma vai pensar. Em termos de literatura, tem uns livros aqui que eu já estou indicando. Obviamente, um livro de Design Patterns, o Neil Nielsen, que é bem legal. Coding Games, que é bem interessante, tem alguns exemplos legais. Outro que eu acho muito legal aqui é o Power Up, que traz um pouco da parte matemática, da eficiência matemática ali, com alguns cálculos, vetores, enfim, de direções, previsões de diretório, etc., que é bem bacana. Coding Classics é um livro muito legal, que foi lançado agora na pandemia, já citado em 2019, que chegou em 2020. E ele traz vários jogos clássicos com código todo em Python. Claro que a gente não vai usar Python, eu não vejo Python como sendo uma grande plataforma para desenvolver jogos, porque ele não é eficiente, principalmente quando se trata de paralelismo. Tem formas específicas de tratar isso, mas ele em si não é tão eficiente. Então, eu vou utilizar esse livro como uma espécie de literatura para poder ver o código e converter o que a gente está utilizando ali na linguagem. E a 4Games, o Neil Nielsen, o uso de atras disciplinas. O Level Up é um grande livro de game design. Entre outros, aqui a gente pode ir começando ao longo do período. Mas qual é o principal objetivo desse curso? A ideia é que esse curso seja um curso de projeto, então você vai estar trabalhando com a parte de desenvolvimento, mesmo programação para games, estudando os principais aspectos para tornar o código mais eficiente, mais enxuto, mais robusto, seguindo não só a literatura que nós já temos, os padrões, mas também um pouco dos conceitos da indústria. O curso está em aberto, então a turma pode direcionar o que ela quer, de fato, aprender. Então, a gente pode focar mais numa direção, mais numa outra, em jogos mais simples, jogos mais casuais, jogos mais competitivos, jogos utilizando turnos. Obviamente, quando se trata de multiplayer, a gente vai ter que olhar um pouquinho para um lado do servidor, do back-ending, então, no caso de um jogo de turno, eu acho legal, porque o back-ending pode ser em Python mesmo, pode usar um flash, ou uma plataforma bem simples, de REST to Face, e a partir daí desenvolver um produto. Então é isso, pessoal. Se você está interessado em jogos, nos vemos nesse semestre, nessa disciplina. Até lá. Tchau. 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 Tchau.